CD Fé, o mais novo álbum da cantora Dani Seabra. Uma voz que louva e exalta o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não me deixes, não me deixes, Espírito Santo. Cantora Dani Seabra, CD Fé. Espírito Santo de Deus, ore as minhas orações. Você vai se emocionar. Leve para a sua igreja, congresso ou evento. Contatos 21 3025 8767. WhatsApp 21 970 348 277. Cantora Dani Seabra. Temerei, nada temerei. Não desistirei, pois estás comigo. Já comecei, na guerra eu já entrei. Não desistirei, pois és meu abrigo.